Os melhores momentos da vida são frutos de sua tranquilidade. Dedicamos o nosso tempo para que você aproveite o melhor que a vida tem a oferecer. Segurança não é apenas uma prestação de serviço. Segurança é cumplicidade, dedicação, afeto. É um feito de pessoa para pessoa. Viva cada segundo de forma confortável. Há 19 anos cuidando do seu maior patrimônio, a vida. Grupo Aganá. Solução e segurança, serviços e eletrônica.